Bom, eu gosto disto, é tremendo. Deus nos deu para nós três Bíblias. A primeira Bíblia está no universo, nas constelações. Todas as representações que há nas constelações, existe uma representação aqui na Terra, no real. Seja físico ou espiritual. Então, esta foi a primeira Bíblia e Jó muitas vezes tinha comunicação com Deus através das constelações. A segunda Bíblia está na natureza. Toda natureza mostra nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. Você vai ver isso nas plantas. A natureza vai mostrando para nós. A planta nasce, a planta cresce, a planta reproduz, ela morre e depois ressurge. Você corta uma árvore, ela fica só aquele broto ali, aquele tocozinho ali. E, ao cheiro das águas, ela ressurge novamente. Então, a natureza, ela mostra morte, mostra nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. Quando a seiva desce para a raiz também, você vê aquela árvore como se estivesse morta. Mas, quando a seiva volta de novo, ela traz vida para aquela árvore. Então, aí você está vendo a representação. O profeta disse, se não houvesse Bíblia, a própria natureza nos mostrava que existe nascimento, morte, sepultamento e ressurreição. E a terceira Bíblia está, é esta Bíblia impressa que nós temos, que nós lemos. Então, Deus deixou três Bíblias para nós. E hoje, esta Bíblia impressa é a Bíblia pela qual Ele fala conosco. Ele fala também pela natureza. Então, é uma coisa tremenda que os homens são indesculpáveis, indesculpáveis. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha que aí o salmista já estava falando da primeira Bíblia. Um dia discursa, outro dia, uma noite se revela, outra noite. Não há linguagem, nem sinal. É tudo maravilhoso. Isso aí mostra Deus. Então, os homens são indesculpáveis. Xalô.